o pessoal muito bom dia a todos hoje eu estamos aqui de volta na agroflasta vazante vou mostrar para vocês onde vai ser o nosso ponto de apoio né pequena casinha que a gente vai fazer guardar a ferramenta para ficar aqui quando a gente vier um pouco mais confortável que vocês estão vendo como é que tá a vegetação de caatinga por essa época do ano da época toda a folha e com aspecto como se tivesse tudo morto quando chove ela rebrota de novo apenas é que o palmocoque tá verde a vegetação seca eu vou mostrar para vocês aqui o local vai ser nosso pequena casinha vai ser aqui ó ficar aqui próximo reservatório de água nosso nosso tanque tô mostrando agora para depois vocês entenderem como é que vai ficar a diferença do espaço que vai ficar no futuro né lá aquele negócio branco lá no lá é o o tanque ó reservatório de água ela vai ser aqui ó agora aqui espaço aqui e onde vocês estão vendo esse mato aqui eu vou tirar tudinho até naquele mandacaru pra cá até por aqui assim próximo desse palmocoque fica na parte de lá de baixo da casinha e aquele mais alto lá fica na frente eu vou ficar aqui próximo do tanque que é para correr uma frescazinha da água do tanque quando estiver cheio e tudo eu vou plantar um pé de manga que é só ela nessa época do ano que tem folha Esse espaço aqui vai ser a nossa casinha Provavelmente nós vamos fazer ela de taipa Conforme a gente for fazer a gente vai mostrar pra vocês Eu já comecei a cortar aqui Esse espaço aqui assim Aqui Pronto, esse espaço aqui Vai ser a casinha Beleza pessoal? Conforme a gente for avançando A gente vai mostrando pra vocês Abraço, até o próximo Fiquem todos com Deus Deixem o like aí, compartilhem Tamo junto